Fala galera, aqui é o Eduardo te trazendo mais um vídeo para o canal. Bom, tem um update novo chegando aí, né? A gente sabe que vai vir esse sistema mítico do episódio 32, Transcendência Mítica. Então eu vou explicar para vocês aqui o essencial, basicamente tudo aqui, vai deixar passar uma coisa ou outra, mas eu vou explicar como é que é esse sistema mítico, beleza? Apaziada, só não esquece de deixar o like aí, não esquece de se inscrever no canal e se puderem se tornar membro aí do canal do YouTube para fortalecer, porque eu pretendo agora fazer vídeos com mais frequência, né? Eu tinha dado uma parada, então quem puder aí se tornar membro, são dois reais para se tornar membro, eu agradeço aí o fortalecimento, beleza? Então sem mais delongas aí, vamos embora, passar a vinheta, vamos embora para o vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente aí, para você conseguir habilitar o seu sistema mítico, você tem que estar Overlord 100, tá? O requisito mínimo é estar Overlord 100 e aí você pode liberar o sistema mítico. Você tem que fazer uma missão aqui no Harper, certo? Vai aparecer uma missão aqui e ela se chama Um Reino Além do Limite. Vai ser mais ou menos a tradução assim, né? A gente sabe porque ainda não chegou. Você vai aqui fazer a missão nele, vai ter que vir aqui no outro NPC aqui, que fica ali no portal entre Floresta e Porto Lux, e você vai devolver a missão para ele, você vai habilitar o sistema mítico. Vou falar aqui as características principais do sistema mítico, beleza? Vou começar aqui pelo nível, né? Esse é o nível mítico, você vai do nível 1 ao nível 100, certo? E depois você reseta. Cada nível aqui dá uma certa quantidade de pontos, tá? Que é os pontos místicos, tá? Do nível 1 ao nível 39, você... Cada nível que você upa até o 39, você ganha 3 pontos místicos, certo? Do nível 40 ao 84, você ganha 4 pontos místicos por nível. Do 85 ao 99, você ganha 5 pontos por nível, certo? Você pode fazer o reset, para quem já conhece aí, quem joga mu, né? Pode fazer o reset do nível 95 ao nível 100. Pegou 95, você já pode resetar, ou você reseta o nível 100, tá? Isso aqui são as reencarnações, que é o que eu acabei de falar, é o reset, certo? Aqui é os pontos místicos que você vai usar para eslotar aqui o seu sistema, para você colocar os atributos e mudar as cores, certo? Essas aqui são as fileiras, vou chamar de fileira, e são as linhas, tá? Para você liberar essas fileiras aqui, já está, tipo, já está bem na cara, né? Você precisa de 1k 150 de pontos para abrir aqui a próxima coluna, 2.750 para abrir a próxima, 4.550 para abrir a próxima aqui, e a última, 6.450 pontos, tá? Esses pontos aqui, é o poder divino. O poder divino é a soma de seus atributos, junto com as cores. Vai somar um tanto aqui, vai ser o seu poder divino. Esse é o ranking que eu estou no momento, que é o primeiro ranking, né? Será fim, tá? Esse aqui é o painel, que mostra aqui o atributo, o slot que você está clicando, e a cor, certo? E aqui é para você colocar os pontos aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui agora. Bom, isso aqui é muito o link estelar, né? Você vai colocando aqui os slots, vai colocando os atributos nos slots, certo? Vai gastando uma certa quantidade de pontos. Aí, para você chegar aqui, é óbvio que você vai eslutar todo o resto aqui dessa coluna, para bater 1.150. Conforme eu vou eslotando, a minha pontuação aqui vai aumentando, certo? Eu vou explicar melhor essa parte aqui, um pouquinho mais para frente. Vocês podem ver aqui que quanto mais eu vou avançando no slot, mais pontos místicos vão pedindo, certo? E aí, quando você eslotar aqui, provavelmente vai abrir. Pode ser que depois de você eslotar tudo, ainda você não consiga bater a pontuação. Aí, você vai mudar aqui algum status para aumentar a sua pontuação, certo? Mas eu explico melhor mais para frente. Bateu aqui a quantidade, você libera a próxima coluna, certo? É simples, é um pouco do link estelar. Tem a última coisa aqui que é importante explicar, que é essa aqui é a quantidade de slots, tá? Você já conseguiu eslotar, certo? Você já conseguiu colocar atributo. E aqui é o ranking. O ranking está aqui do lado, tá? Para você atingir cada ranking, tem uma pontuação específica. No próximo ranking, eu preciso de 4K, do meu poder divino, tá? Quando eu bater 4K, eu vou chegar no querubim. Quando eu bater 7, eu vou para esse. Até chegar no metatron, que é 27K. Aí, dentro desses slots aqui, existem quatro tipos de slots. Existe o slot normal, que é esse redondinho. Existe esse que chama fixo, que é mais quadriculado. Existe esse aqui, que tem uma asinha, que é o alto. Eu não sei como eles vão vir traduzidos, tá? Mas eu estou explicando só os quatro tipos. Tem esse daqui, que é o alto. E tem o épico, que é esses três últimos. O redondinho aqui, o normal é o mais fraco. O épico é o mais forte desses slots. Eu mudei aqui para o duelista, porque ele já está mais completo, certo? Agora eu vou falar aqui, como você faz para subir de ranking. Não é muito difícil de entender, né? Se você já prestou atenção. Para você subir de nível, você precisa ter mais poder divino. Como você aumenta aqui o poder divino? Mudando os atributos aqui, para um atributo mais forte, e para uma cor mais forte. Lembrando que a cor é a mesma sequência ali, do link estelar. A mais fraca é a laranjada, depois vem a vermelha, depois vem a azul, depois vem a roxa. A cor mais forte, que dá mais pontos aqui, é a roxa. Aí depende do atributo qual vai ser o mais forte também, certo? Para você subir de ranking, você tem que fazer essa pontuação aqui subir. Então, quando você completar aqui o seu sistema todo, tiver tudo esgotado, você vai começar a converter os slots, certo? Eu vou colocar mais pontos aqui místicos, para a gente poder mostrar isso aqui. Então, eu coloquei mais uns pontos místicos aqui, para a gente poder fazer algumas conversões, só para vocês verem. Lembrando que, dependendo do slot aqui, quanto mais longe for, mais pontos místicos vai usar, tá? Então, a partir do momento que você termina de esgotar todos os slots com os atributos, você começa a fazer as conversões, tá? Então, você vai clicar aqui em transformação, e aí ele vai fazer a conversão, certo? Nessa conversão, você pode não sair do lugar, por exemplo, eu fiz a conversão, mas foi para os mesmos status, tá? Tanto em propriedade de valor, quanto em level. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, eu gastei ponto e não saiu do lugar. Vamos tentar conseguir outra situação aqui. Mesma coisa. De novo. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora, subiu um pouco mais, tá vendo? Se vocês voltar aí o vídeo, o momento que eu conseguir subir um pouco mais, o meu poder divino também subiu, certo? Então, assim, é basicamente isso que você vai fazer para aumentar o seu poder divino e, consequentemente, subir de ranking, certo? Sempre tentando aqui converter para o melhor status, o melhor atributo e a melhor cor. Não tem um jeito específico, porque é RNG, certo? Vai vir aleatório, assim como o link estelar. Então, você vai ter... Você já sabe aí, você já deu para entender que você vai fazer muitas vezes isso daqui, certo? Vai upar muitos níveis aí. Ainda dentro dessa explicação, também tem uma outra situação, né? Que você pode acabar descendo. No caso, eu subi aqui de novo. Muito bom. Existe uma situação como essa daqui. Você vai fazer a conversão e você pega um status pior e uma cor pior. Você acaba perdendo. Se você voltar o vídeo aqui em alguns segundos, você vai ver que quando eu fiz essa conversão e eu desci o status, meu poder divino também caiu. Existe um jeito de você restaurar esse daqui que você estava antes. É usando esse fragmento aqui, tá? Chama fragmentos de memória. Eu vou explicar como é que você pega daqui a pouco, tá? Então, se você fez a conversão e caiu o nível, o seu poder divino, se você tiver o fragmento de memória, você pode restaurar. E pode ver aqui, ó, que voltou. Como você pega esses fragmentos? Bom, pelo que eu vi, o único modo de pegar até o momento, pode ser que eles coloquem outro meio de conseguir isso, embora eu duvide. Quando você pega a level 100 e você faz a reencarnação, você dá o reset, você ganha 30 fragmentos de memória. A cada reset, você ganha 30 fragmentos de memória, certo? Então, sempre que você dá um reset aí, você vai ter memória. Pra caso você volte o status aí, você pode acabar usando esse fragmento de memória. No caso aqui, de novo, se eu não tivesse fragmento de memória, eu teria caído o meu ranking. Eu vou explicar aqui quais são essas pontuações que faz subir. Os dois tipos de pontuação que existem são a propriedade de valor. A propriedade de valor é a pontuação do atributo, certo? Vocês podem ver aqui, ó. A propriedade de valor é a pontuação do atributo e o level é a pontuação da cor. E aí, do começo até o final, esse level vai variar muito. Tanto o level quanto o atributo. O atributo aqui do começo do sistema, ele vai dar pouca coisa. Se fosse o mesmo atributo já aqui, ele vai dar muito mais coisa. Então, vão ser essas duas pontuações que vão somar o seu poder divino. Então, é por isso que é importante você pegar um atributo bom. Porque quanto melhor o atributo, mais pontuação você vai ter na propriedade de valor. E uma cor boa para o level ser melhor. Somar das duas vai dar uma... Esse slot vai dar 200 de poder divino. E vai ser somado aqui ao seu ranking, certo? Então, para você subir de ranking, basicamente você tem que fazer a conversão dos slots para pegar um atributo bom e uma cor boa. Vai somar os dois, vai ser somado ao seu ranking. Quanto mais você subir a pontuação, o seu poder divino. Mais ranking aqui, mais alto você vai chegar. Agora a gente vai falar aonde upa o ranking mítico, certo? Bom, diferente do Overlord aí. Diferente do sistema normal de upa. Você não upa nos mapas, batendo nos mobs de mapas. Existem os calabouços específicos para isso, tá? Eu vou mostrar um deles aqui rapidão. Como, por exemplo, aqui a Asheron, tá? Além da Asheron, todo o calabouço que você deu para o sistema mítico tem essa estrelinha aqui roxa. Então não tem como você se perder aí. E pelo que parece, né? Quanto maior o nível do calabouço aí, alto, altíssimo, baixo, médio, quanto maior o grau do calabouço, mais XP você ganha. Eu posso falar que eu fiz um teste na Torre Diabólica? Do começo ao fim, a primeira Torre Diabólica, fui do começo ao fim matando todos os mobs, eu upei 15% e deu 3 barrinhas, sem aumentar o nível dela, certo? O nível 0 mesmo. Eu consegui ali 15%. Também existe aí o segundo meio de você conseguir XP, que é através dessas cápsulas aqui, você ganha, né? Esse NPC aqui, tá? Aí você troca aí pela moeda de troca. É um outro meio de você conseguir XP, aumentando o nível aqui, você ganha uma cápsula com mais XP. Então, no sistema mítico, você usa esses dois itens, tá? A cápsula de memória, que dá o nome ali, ó, Roliroide, eu não sei como vai vir a tradução, e o fragmento de memória. São os dois itens que você vai utilizar no sistema mítico. Um você ganha a cada reencarnação, que seria o ZZ, e esse aqui você pega através do NPC, ou você upa dentro das dungeons, certo? E aí, se você cair aqui a sua pontuação, você faz a restauração e volta, beleza? Ah, tem mais algumas coisas que são importantes falar também. Se você quiser fazer reencarnação no nível 95, você vai gastar mil gemas. Se você fizer a reencarnação no nível 96, você vai gastar 800. No nível 97, você vai gastar 600 gemas. No nível 98, se você quiser resetar, você vai gastar 400 gemas. Se você quiser fazer o reset no nível 99, você vai gastar 200 gemas. E se você for fizer no nível 100, você não gasta gemas. Então, óbvio que é preferível você chegar no nível 100 para fazer o reset, certo? E aí você gasta aqui 0 gemas que você fez aqui o reset, que é a reencarnação, certo? E aumentou aqui a quantidade de resets. Voltei para o nível 1, tá? Então, assim, não vai ser fácil chegar no nível 100, né? Não vai ser rápido, na verdade. O que você faz? Você vai ser obrigado a dar o reset e você vai ter que acumular pontos, certo? Se você chegar aqui no final, vai gastar muito ponto. Então, o que é interessante? É você upar o level 100 e dar um reset, juntar mais pontos, upar o level 100 de novo e ir acumulando pontos. Lembrando que quando você chega no level 100, você trava. Se você não upa mais nível nenhum, você não junta mais ponto místico. Então, você vai ser obrigado a dar reset. Então, você pode fazer duas estratégias, né? Upar até o level 100 e já ir gastando os pontos ou acumular e pegar duas vezes o level 100 e depois ir gastar os pontos. Mas, eu acho que é isso, galera. Se vocês viram que eu expliquei muito rápido, é só voltar o vídeo aí para ver certinho. Está tudo aí. Algum detalhe ou outro, deixei passar. Mas, as principais características desse sistema, já está tudo aí. Já está tudo explicado, bonitinho. Lembrando, galera, não esquece de deixar o like aí. Não esquece de se inscrever no canal. E eu vou pedir novamente aí para os humildes, se puderem se tornar membros do canal, R$2,00 aí, membro. Eu agradeço pra caramba, certo? Vou começar a fazer mais vídeos, não só de cabal, mas, porém, vídeos de cabal. Tem mais novidades para trazer ainda dos próximos updates que vão vir. O Dragônio é uma das novidades aí para vir para o BR. Mas, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, nas próximas lives. Acompanhe as lives também. Estou fazendo mais na Twitch. Mas, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fui.